Pensa que eu vou apresentar aqui, como ponto de partida, um vídeo. Nesse vídeo é uma reta de projeção, aliás, é um plano fechado de projeção através de um reta de projetor, em que nele posava objetos, isto é, folhas, sobretudo folhas e plásticos, com uma certa transparência. E lentamente ia manipulando essas folhas, ia tirando umas, ia colocando outras, e ao longo de alguns minutos acabava de existir várias imagens, eu construí várias imagens, o que faz com que, em ideias anteriores, em que eu tenho aplicado em alguns trabalhos, a ideia de repetição e de fazer várias versões de uma imagem, ou de uma instalação. A ideia principal do que acontecia nesse vídeo era mover a imagem, ser uma imagem em movimento, mas ao mesmo tempo muito bidimensional. Por vezes aparecia uma silhueta das minhas mãos e isso, eu tenho que mostrar umas imagens. O trabalho em cima parte um pouco destas imagens. E interessava bastante a ideia de manipular, isto é, mover com intenção um objeto, colocá-lo num sítio com uma intenção. O que eu fiz foi desmontar um pouco essas imagens que iam acontecendo na retroprojeção, e fazer com que alguns objetos estivessem lá presentes, pudessem dialogar com que os objetos fui encontrando no espaço de exposição, ou nos espaços que pertenciam ao espaço de exposição, no caso era a arrecadação do Foro Maia, ou a Casa das Máquinas, que não há bastante material. Escolhi alguns materiais que adquiriam algumas características, tanto que estavam presentes na retroprojeção, como materiais ou formas que já tinham usado materialmente. E o que acontece aqui é um despor dos objetos, a seguir um pouco também o desenho do espaço, tendo em conta um pouco mais o chão nas paredes, e depois também o que acontece, as suas características cromáticas, o chão e da paredes, são bastante fortes e têm um desenho bastante genérico. A peça em si acaba por adquirir desse modo também uma certa característica de invisibilidade ou de camuflagem, que era o que já acontecia, ou são características também presentes nos objetos dessa retroprojeção. A CIDADE NO BRASIL